Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora da PGR que pediu a prisão do Moro por conta de uma brincadeira que ele teria feito com o Gilmar Mendes. Vamos entender esse assunto todo, porque, primeiro, a chance do Moro realmente ser preso é pequena, tá? O pessoal tá entendendo que pediu prisão preventiva e coisa e tal? Não, pediu a condenação dele, ou seja, vai rolar todo o processo no STF, inclusive, e se no final ele for condenado, ele pode sim ser preso, mas, enfim, a chance disso é muito pequena, deixa eu explicar esse caso pra vocês aqui, né? Esse artigo foi sugerido por Lorena, o Guilherme Te Ama, Peter e Dilma de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PGR acabou de pedir a prisão do Sérgio Moro, mas, olha só, calma, não é assim, tá? A PGR fez a denúncia. O que é a denúncia? É uma etapa dentro do processo criminal, depois que você faz a investigação, chega à conclusão de que realmente houve um crime que foi cometido, a PGR chegou à conclusão de que haviam indícios de materialidade e autoria, realmente houve um crime, sabe-se mais ou menos quem é o autor, no caso tá claro, realmente foi uma frase dita num vídeo, então é esperado que realmente a investigação seja rápida, e eles entenderam como sendo uma calúnia contra o Gilmar Mendes, né? E agora vai se abrir um processo contra o Moro. Esse processo, e no final desse processo, calúnia é crime, né? Se você for aqui no Código Penal, tá aqui, ó, artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ou seja, o que ele entendeu, o PGR, é que o Moro brincou que ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, e estava dizendo, de forma indireta, que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, e isso é um crime, isso é corrupção passiva. Então, no caso, o Moro pode ser condenado, tá aqui ó, pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Mas, dito isso, a coisa não é tão séria assim, porque, como eu falei, ainda vai ocorrer todo o processo legal, e no máximo ele vai pegar dois anos de cadeia. Muito pouco provável ter alguma outra agravante nesse caso aqui. Mas vamos entender esse caso desde o início? O que houve, né? Bom, a ideia foi isso daqui, o que aconteceu foi isso daqui. Alguns dias atrás, dia 14 de abril, circulou um vídeo que alguém gravou de um Moro que estava numa festa em algum lugar, e vamos ver o vídeo aqui do Moro. Ou seja, dá pra ver que ele está descontraído numa festa, está fazendo uma brincadeira e coisa e tal, mas olha só, você fazer uma brincadeira não deixa de ser calúnia, tá? Aqui a calúnia é justamente você imputar um crime a alguém, não interessa se foi no intuito de brincar com a pessoa, de desmerecer a pessoa, o intuito não interessa. Você, o Sérgio Moro, num lugar, segundo a PGR, né? Como diz a PGR, num lugar público, sabendo que estava filmado, aí eu não sei se ele sabia que estava sendo filmado, mas num lugar público, ele disse essa calúnia que o Gilmar Mendes poderia receber, poderia vender sentenças e coisa e tal, né? Ou vender habeas corpus, no caso, né? Enfim, o PGR entendeu que há o crime de calúnia aqui, né? E, de fato, não tem muito como evitar, porque ele falou explicitamente no nome do Gilmar Mendes, né? Se ele tivesse falado, ah, comprar um habeas corpus do STF, coisa e tal, você até descaracterizaria a calúnia, porque você estaria fazendo uma acusação meio que aberta, né? Não tem um nome específico, uma pessoa específica contra ela. Mas, enfim, essa foi a brincadeira. Aí, depois, ele esclareceu, ele disse que isso daqui foi tirado de contexto, informamos que a fala foi tirada de contexto, tanto que foi divulgado só um fragmento, e não contém nenhuma acusação contra ninguém. Bem, isso daí foi o que ele falou, mas a verdade é que, no momento que ele fala que vai comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, de certa forma, eu concordo, não foi uma acusação formal. Ele não virou e disse, Gilmar Mendes vende habeas corpus. Ele não falou isso. Ele falou que iria comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Então, assim, né, poderia-se inferir que ele vende habeas corpus. Agora, realmente, não dá pra saber. Pode ser que isso daí esteja numa outra, num contexto de uma piada maior, numa história maior, que realmente retire esse contexto, retire essa situação aí da calúnia, né? Vai caber agora ao Sérgio Moro apresentar, então, essa fala completa, ou vídeo completo, ou a prova que fosse, realmente foi tirado de contexto, pra determinar o contexto que houve ali, né? Enfim, aqui tem mais alguma coisa. Diz que ele foi retirado de contexto de novo, mas faltou ele explicar qual era o contexto, então, da coisa, né? O fato é, embora aqui o pessoal esteja forçando a barra nessa coisa de dizer, ah, a PGR pede prisão do Moro e coisa e tal, dando a entender que podem prender o Moro a qualquer momento e coisa e tal, não, não é isso que vai acontecer. A PGR pediu a condenação dele pelo crime de calúnia, né? Então, a condenação pelo crime de calúnia pode acontecer, ele vai ser preso, aí pode acontecer dele ser preso? Pode, pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. É o crime de calúnia. Mas, é aquilo que eu já falei pra vocês, né? No Brasil, se você é réu primário, eu não sei se o Moro é réu primário, se ele já respondeu, se ele já foi condenado por algum crime no passado, então, não sei dizer. Mas, se você for réu primário e você pegar um crime com menos de quatro anos de detenção, é muito difícil você ir pra cadeia mesmo. Tem uma série de coisas que você pode fazer, transação penal. Primeiro, que ele pode compor com o Gilmar Mendes. Ele pode virar pro Gilmar Mendes, pedir desculpas, fazer uma errata e pagar uma indenização pro Gilmar Mendes. Se o Gilmar Mendes aceitar isso, essa ação pode ser retirada e pode encerrar o assunto, né? Mas, o Gilmar Mendes, provavelmente, não tá muito interessado em indenização e coisa e tal. Ele vai querer ver o Sérgio Moro se ferrar de qualquer forma, né? Muito mais político do que qualquer outra coisa. Então, é possível que ele não aceite essa composição. Ainda assim, o Ministério Público pode oferecer a ele uma transação penal. O que é uma transação penal é exatamente quando você é réu primário e coisa e tal e é um crime que não é um crime de potencial ofensivo, não é um crime violento, você pode oferecer essa transação penal que consiste em você pagar a cesta básica ao invés de ir pra cadeia. Transação penal você pode usar uma vez, agora eu não lembro o prazo exato, uma vez a cada cinco anos, uma vez a cada dez anos. Então, supondo que ele não tem condenação anterior, é réu primário, e supondo que ele não fez nenhuma transação penal recentemente, ele pode usar esse instituto da transação penal e também não iria pra cadeia. Pagaria a cesta básica, tipicamente eles determinam um valor qualquer lá pra pagar pra uma instituição de caridade e pronto, encerra o processo. Não sei como é que isso funciona no STF, porque isso, em tese, é uma coisa que é oferecida pela PGR, oferecida pelo Ministério Público. Então, seria a PGR que faria esse oferecimento, mas o processo é esse mesmo. Primeiro, o PGR faz a denúncia, a coisa agora vai seguir provavelmente pro caso pra tentativa de conciliação, tem a tentativa de conciliação. Se eles se entenderem, se o Gilmar Mendes aceitar a conciliação com o Moro, acaba o processo. Se não aceitar, aí vai pra transação penal. E se mesmo que o Moro não possa usar transação penal, ele não pode usar o sursi ainda, que é um outro instrumento também que tem pra quem é réu primário e coisa e tal, pra quem não tem condenação, que também crime com menos de quatro anos, crime não violento e coisa e tal, você também não vai pra cadeia. Mas aí, no caso do sursi, você tem um monte de condições, você tem que fazer, tem que comparecer junto ao juiz de tempos em tempos, eu não lembro quais são, não. Depois você dá uma olhada aí, procura esse negócio aí na doutrina jurídica, eu já faz tempo que eu não advogo, eu já esqueci isso tudo. Mas, enfim, o ponto é, crime de quatro anos de cadeia, que é o caso aqui, de seis meses a dois anos, é muito pouco provável que isso venha a ter alguma condenação, né? Ah, mas tem um porém nessa história. Tem aqui o acréscimo da lei das fake news. Então, aqui, tá aqui. Se o crime é cometido ou divulgado em qualquer das modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, ainda pode ser que aqueles dois anos virem seis anos. E aí, se virar seis anos, ele realmente vai pra cadeia nesse caso. Não tem como aplicar as outras coisas, né? Agora, é uma questão questionável aqui, porque, na verdade, não foi ele que divulgou isso nas redes sociais. Ele falou isso em público, falou isso num lugar aberto, mas eu não sei quem foi a pessoa que gravou ele falando isso, mas foi essa pessoa que botou nas redes sociais. Mas não foi ele que botou isso nas redes sociais, né? Então, não sei. Não sei se isso aqui se aplica no caso do Sérgio Moro. Vai ser uma questão que vai ser discutida lá no STF. Enfim, eu acho pouco provável que isso vá dar cadeia pro Sérgio Moro nesse termo aqui. Mas isso mostra muito claramente aquilo que eu falei pra vocês. Que vão tentar fazer de tudo pra colocar o Sérgio Moro na cadeia? Ah, mas vão fazer de tudo contra ele mesmo, pode ter certeza. O sistema, meu amigo, vai se revoltar contra ele de uma forma. Enfim, vai se repetindo na Lava Jato aqui do Brasil o mesmo que houve na Operação Mãos Limpas da Itália, né? No final das contas, não resolveu praticamente nada. A turma que foi alijada do poder acabou voltando ao poder muito por conta do próprio Sérgio Moro, porque foi o Sérgio Moro que abandonou o Bolsonaro, que decidiu sair do governo Bolsonaro tentando dinamitar o governo Bolsonaro. Olha aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.